Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Estou eu aqui com a grande equipe, a minha direita, ela, sempre junto, misturado, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Equipe do socorrido de Jesus, muita paz. A esquerda, Deusa Nogueira, ela pediu para eu não falar, mas eu vou falar, ainda sem Facebook, seja bem-vinda, Deusa Nogueira. Que assim seja, depois dessa recepção, esse Facebook me persegue. Mas continuamos em prece. Na ponta esquerda, Humberto Azariti, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo, boa tarde a todos os ouvintes. Humberto Azariti, regra 3, né, Berenice Lima, teve um imprevisto, não pôde estar conosco. Um imprevisto feliz, né? Feliz, é. Porque é a instalação de oficinas profissionalizantes lá no abrigo, e hoje vai ser a instalação de uma panificadora. Muito bom, né? Um abrigo lá em Guapimirim, né? Guapimirim. A nossa companheira ajuda a manter lá com muito trabalho. Um abrigo Maria de Lourdes. É isso aí. Então, um grande abraço para Berenice Lima. E nós estamos aqui juntos hoje para falar sobre a possibilidade de se prever o futuro. É possível prever o futuro? Então, um tema que mexe muito conosco. Quem de nós, por vezes, não gostaria de saber o que vai acontecer amanhã? Mas, se Jesus assim fez, né, de nós termos o futuro normalmente oculto, alguma razão há para isso. Então, durante o programa, nós vamos falar bastante sobre essa questão do futuro e do que nos espera desse futuro. E da nossa responsabilidade na construção do nosso próprio futuro. Nós já estamos com os nossos canais de comunicação abertos, tá? Cheilinha já está a postos. Então, você pode ligar, pode participar. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. Pode ligar que a Sheila também, além de atender, prevê o futuro. Então, você que nos escuta aí no ZYJ, ela nem me ouviu, ainda bem, senão ela ia ficar espantada. ZYJ-462-1400 kHz AM. É o pessoal que nos escuta aí do seu radinho de pilha. O pessoal do seu radinho elétrico. As pessoas que nos escutam pela madrugada. É impressionante a audiência da Rádio Rio de Janeiro pela madrugada. Sem contar os companheiros e companheiras que deixam o radinho ligado o dia todo. Então, eu estive agora no congresso do Sérgio. Aliás, foi maravilhoso. Recomendamos a quem não pôde estar lá. Mas, 3 mil pessoas presentes. Exato. Muito bom. O Palestras Maravilhosos, do Alberto Almeida, encerrando lá o congresso. Fantástico. O Rossandro Klinger. O Haroldo Dutra. Enfim. Sandra Borba. Sandra Borba. Dete Guido. Muita gente boa. E vocês podem ver tudo, né? Os bastidores aí no Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Nós fizemos várias entrevistas com a nossa equipe de jornalismo. Então, você pode acessar o Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Está lá as entrevistas. E você também pode ver na íntegra. O CERJ disponibilizou através da TV CERJ no YouTube. Vocês podem acompanhar tudo aquilo que foi falado. As palestras. Não tem toda. Até porque eles dividiram em salas também no sábado. Então, nem tudo pôde ser gravado e colocado no YouTube. Mas grande parte do que foi feito no salão principal está lá no YouTube. Inclusive, eu recomendo, na sexta-feira, a palestra do nosso querido Rossandro, que me emocionou profundamente. Exato. Falando sobre o momento político do nosso país. Foi belíssimo. Em homenagem ao que o Rossandro falou na sexta-feira, no Congresso, amanhã, no Analisando os Fatos, às 11 horas, eu vou estar com o João Nogueira e nós vamos fazer um programa do Analisando os Fatos em cima daquilo que o Rossandro trouxe para a gente na sexta-feira, falando sobre esse momento político. Então, vale a pena. Busquem lá. Um grande abraço aí para vocês do Radinho de Pilha. Nós também temos a possibilidade de participação pelo WhatsApp. No telefone 984867633. Então, você pode mandar sua mensagem de texto e a gente vai poder ver aqui direto no computador. Também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro em www.radioreadejaneiro.am.br. Pelo site, você vai lá no menu, canto superior esquerdo. Tem a opção ouça ao vivo e também veja ao vivo. Então, tem as câmeras aqui e vocês podem nos acompanhar. Muita gente pergunta, tem aplicativo da Rádio Rio de Janeiro? Não precisa de aplicativo. O site já se transformou num aplicativo. Você vai lá no site, coloca no menu, ouça ao vivo e você já pode salvar isso direto na sua área de trabalho, do seu celular, do seu tablet, do seu smartphone. E você vai ouvir normalmente a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. Sem necessidade de instalar nenhum tipo de aplicativo no seu celular. Isso é muito bom. Também, claro, um grande abraço aos nossos amigos do Facebook, que nos acompanham, que continuam numa grande expectativa pela inauguração do Facebook da Deusa Nogueira. Vai ter um grande evento aqui. Vamos fazer um grande evento. Você podia, Deusa, já iniciar esse Facebook no feirão da Rádio Rio de Janeiro. Que vai ser no dia 11 do mês que vem, lá no Centrinho, em Niterói. Está prevendo o futuro aí, já. É. Podíamos fazer essa inauguração do Facebook nessa grande festa que vai ser o feirão. Nós convidamos a todos os ouvintes. Essas informações já estão no Facebook da Rádio Rio de Janeiro. como chegar lá no nosso feirão, que já foi realizado no ano passado, lá no Centrinho, em Niterói. Eu não estou com o endereço aqui. Vou pegar, depois do intervalo eu passo para vocês. E vai ser um encontro de... Rua Itaguaí 173. Humberto já está vendo. Humberto está com a visão boa. Está vendo ali, Rua Itaguaí 173. É pequeno, Niterói. Isso. Então, no dia 11, nós vamos estar todos nós lá juntos. Finalmente, Maria de Fátima Miranda irá cantar. Nesse feirão, ela não escapa. Nesse feirão, ela vai cantar. E Deusa cantar junto, né? Ih, coitado dela. Vai ser um bueto. Cantar babalô em grego. Esperanto, né? Pelo menos Esperanto, né? Você vai cantar em Esperanto? É, aquela musiquinha que todo mundo sabe, né? Então, tá certo. Então, esperamos todos vocês no nosso feirão. Vai ter a fila de abraço para abraçar a Deusa Nogueira, para abraçar a Miranda, Humberto Azarit. Estaremos todos lá. É uma grande oportunidade da gente se confraternizar. Estarmos juntos. E a presença de vocês lá é muito importante. Nesse auxílio à nossa Rádio Rio de Janeiro, que precise muito da participação, da colaboração de todos os ouvintes que a amam. A emissora da fraternidade. Vamos ao futuro? Vamos ler aqui a página da redação do Momento Espírita. O título é Previsões. A página diz o seguinte. Recentemente, lemos uma pequena nota em jornal de grande circulação, trazendo a notícia de que um rapaz forte e saudável, após vender todos os seus bens, esperava a morte sentado diante da televisão. O fato chamou-nos a atenção, porque a nota esclarecia que o jovem assim se portava, porque uma vidente procurada por familiares seus previra a sua morte próxima. Casos como esses são mais comuns do que se possa imaginar. Pessoas crédulas sem uma fé racional facilmente se deixam cair nas malhas de médiuns, charlatãs ou de espíritos zombeteiros. Conforme o dito popular, quem procura acha. E muitas vezes acha o que não gostaria de achar. Se as pessoas confiassem mais em Deus, que cuidam do universo por ele criado com tanta eficiência, saberiam que ninguém está desamparado. E não sairiam afoitos em busca de cartomantes, quiromantes ou outros ledores de sorte ou azar. A questão de se pretender que os espíritos resolvam os problemas que nos dizem respeito é muito antiga. Desde os tempos de Moisés, já existia esse abuso, a tal ponto que ele proibiu que se consultassem os espíritos por motivos tolos. Sabemos que a comunicação com os espíritos é uma realidade, porque senão Moisés não a teria proibido. Sabemos também que só proibiu o abuso, pois ele próprio elegeu alguns médiuns sérios, chamados anciãos, para profetizarem. Assim, se o Criador nos colocou sobre a face da terra, há de ter um programa estabelecido para que conquistemos a nossa felicidade plena. E se não podemos penetrar o futuro, é porque não nos convém. Ademais, o futuro é construído a cada minuto presente, e por isso mesmo, ainda o estamos construindo. Antes de ficarmos consultando médios ou videntes sobre o que irá acontecer conosco, ocupemos-nos construindo o futuro. E é de nós que ele depende. E quando a morte chegar, pois isso é inevitável, que ela nos encontre com as mãos no trabalho, confiantes na continuidade da vida no além túmulo. E se a vontade de prever o futuro for muito grande, paremos um pouco, e nós mesmos faremos as previsões a partir do presente. Se Jesus afirmou que a cada um será dado segundo as suas obras, pelas obras do presente, saberemos prever com precisão o que nos aguarda no futuro, próximo ou remoto. Se a semeadura é livre e a colheita obrigatória, pelas sementes que estamos lançando hoje, poderemos esperar os frutos correspondentes sem medo de errar. Assim sendo, não precisamos de ninguém para penetrar o nosso futuro, uma vez que o estamos construindo a partir do hoje. Espíritos zombeteiros ou malfeitores, aproveitam-se dos médios e invigilantes para apavorar as pessoas que os buscam para obter informações do futuro, dizendo, por exemplo, que a sua morte está próxima. Criam uma expectativa doentia que faz com que a pessoa caia em depressão profunda ou se deixe morrer antes do tempo. Sabendo disso, façamos o melhor que pudermos e entreguemos a Deus o nosso futuro. Pai amoroso e justo que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, aí, mais uma belíssima página da redação do Momento Espírita que nos traz essa reflexão sobre o futuro. E, sem mais delongas, vamos aí a Maria de Fátima Miranda respondendo a pergunta da produção do programa. Afinal, Miranda, é possível prever o futuro? É, muita paz. Nós vamos pegar a pergunta 868 do Livro dos Espíritos Conhecimento do Futuro quando Kardec pergunta pode o futuro ser revelado ao homem? E os Espíritos responderam em princípio o futuro lhe é oculto e somente em casos raros e excepcionais Deus permite que seja revelado. Então, é possível? É, mas em princípio ele fica oculto, não é? Porque somos Espíritos ainda muito atrasadinhos moralmente. Nós queremos saber o futuro imediato do nosso campo de conforto. Então, todas as vezes que queremos buscar uma resposta para o futuro queremos saber se podemos ficar tranquilos em relação à nossa ociosidade, não é? Continuar na zona de conforto. E Deus, na sua misericórdia, que nos conhece, sabe que seria uma maneira de negligenciarmos o presente. Então, trazer para nós o que vai acontecer daqui a pouco é categorizar, é deixar que a gente fique na zona de conforto e cada um não faça a sua parte. Mas, quando ele diz em princípio e ele diz assim somente em casos raros, nos lembramos de Jesus. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Esse futuro, a gente até agora não quis dar ouvido. Não é isso? Porque, olha, vós sois deuses. Ele levou nossa autoestima. Podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Mas não quisemos fazer isso ontem. Hoje ainda estamos esquecidos e amanhã vamos ver como é que fica. Então, o futuro só nos interessa mesmo quando a gente vai se dar bem. Então, temos que tomar cuidado. A gente só quer saber da coisa boa. Deus ou Nogueira? Seja bem-vindo. É possível prever esse futuro? Sim, né? E exatamente essa questão quando se fala coisa boa é a visão materialista, né? Nos lembramos de Jesus quando ele passa pelo templo, né? O templo que foi iniciado por Davi que acabou de ser construído por Salomão que era, assim, o orgulho do povo judaico, né? E ele falou assim olha, eu posso... Esse templo aí não vai restar pedra sobre pedra, né? E aí as pessoas ficaram muito assustadas. Mas é interessante que hoje a gente viaja para ver ruínas, né? É verdade. São as ilusões da vida material. Então, a gente começa a olhar assim, né? Eu quero saber o futuro de quê? Porque tem um futuro que dá certo. Nós vamos, por incrível que pareça, né? Um dia todos nós seremos anjos, né? Tem até a canção lá do seu Nordeste, né? Isso é uma previsão? É uma fatalidade. Você vai determinar ação. Até o Humberto vai ser... Até eu. Eu até brinco, né? Se eu fosse deusa com S eu... Retrogradaria de deusa para anjo, né? Mas essa questão moral é isso, né? E a questão moral ela está terminada, como diz a página pela nossa conduta pela nossa escolha. Agora, a gente quer com a deus pro futuro é assim vou casar, não vou casar quando a Miranda fala de zona de conforto é justamente isso, né? Vou receber herança? Vai chegar ou não vai chegar, né? Vai chover ou não vai chover? Mas eu não quero para planejar uma atitude boa uma atitude de socorro para quem vai estar alagado, não, né? Eu vou querer saber, de repente se eu posso planejar a minha viagem se eu posso fazer o meu cabelo se eu visto a roupa tal ou tal então, assim, está ligado em coisas efêmeras efêmeras ainda, né? E aí, como a lei é de atração quando eu estou ligado em coisas efêmeras materiais da ilusão eu vou ter que espíritos espíritos que estão ligados no efêmero no transitório, né? E iludidos iludidores, né? A gente fica nesse círculo Humberto Azarides depois dessa previsão do futuro aí feita por Deusa Nogueiras que você será um anjo ela só não disse quando, né? Algum dia eu serei Se ela pudesse precisar um pouco mais da data seria ótimo É possível, então, prever o futuro? Deus está certo? Sim, está certo Eu serei um anjo Graças a Deus Com relação a essa previsão do futuro cada vez mais a sociedade é mais imediatista e a gente fica querendo prever tudo Só que como vocês já colocaram a gente vem se preocupar com as coisas espirituais a gente se preocupa com as coisas materiais porque isso aí ainda são atavismos que nós trazemos das desencarnações passadas em que mandamos bater, fazer, acontecer se nós pudéssemos nos lembrar do que nós fizemos o Estado Islâmico ia ficar babando pelo que a gente fazia E o que tem trazido hoje para essa sociedade contemporânea? O problema dos transtornos de ansiedade A gente fica querendo conjecturar tudo o que vai acontecer se eu quero fazer isso se eu quero fazer aquilo e deixa de viver o presente Então, em vez de deixar as coisas fluírem até porque pelos nossos comportamentos a gente já tem ideia do que vai acontecer mais à frente Ó, temos aqui muitas perguntas já A gente já tinha deixado no Facebook algumas perguntas mas aqui, ó A Rosângela Costa só para constar aqui, né Rosângela Boa tarde, irmãos queridos Hoje é meu nível meu aniversário Parabéns Poder pode mas somente alguns estão preparados para sabê-lo Então agora todos os ouvintes da Rádio de Janeiro já sabem e eu com certeza não estou Então, um grande abraço parabéns aí a Rosângela Costa que está aqui nos acompanhando o nosso programa Vamos lá, Miranda A primeira pergunta que eu tinha colocado lá no Facebook era o seguinte Os espíritos conhecem o futuro? Os espíritos superiores conhecem aquilo aquele percurso pelos quais eles passaram e que nós necessariamente passaremos de alguma forma Não é? Nós sabemos que as grandes revelações são confiadas àqueles que já têm uma maturidade para lidar com elas Quando nós lemos o texto sobre Moisés Moisés ele mesmo escolhe alguns alguns anciãos para que fizessem as profecias e quem vai estudar que já teve a oportunidade de ouvir algo sobre essa parte do Antigo Testamento sabe que havia uma profecia feita por parte desses anciãos que ele convidou que daqueles que haviam saído do Egito com mais com mais de 20 anos nenhum veria Canaã porque eles haviam se corrompido no Egito então aqueles 40 anos no deserto foi o tempo necessário para que as gerações fossem trabalhadas ali e o próprio Moisés não entrou em Canaã porque ele havia saído do Egito com mais de 40 anos essa informação foi recebida por uma criatura sóbria séria um daqueles profetas que auxiliaram Moisés o deserto era muito muito pequeno em extensão territorial na condição de médio Moisés sabia exatamente o qual era o destino onde é que estaria Canaã mas os 40 anos era um tempo de expurgo então aí é uma profecia e Moisés a essa profecia ele não se negou porque estava lá daqueles que saíram do Egito com mais de 40 anos nenhum veria Canaã Canaã na noite antes do desencarne dele ele entrega o cajado a Josué Josué estranha mas no outro dia Moisés está desencarnado então essa revelação que pode influenciar toda a humanidade somente aqueles que tem muita sobriedade por isso que no livro dos espíritos diz que é raro mas nós queremos banalidade nós queremos saber se o final da história me convém ou não o final da história vai ser como eu quero ou como eu necessito eu até agora hoje não vi alguém dizer que procurou alguém nesse nível de mediunidade para saber de tal história o final é aquele que eu quero ou o que eu necessito porque quem tem essa pergunta já está trabalhando a necessidade Deusa Nogueira a gente falou aqui do evangelho também e a questão do apocalipse a gente colocou a seguinte questão o apocalipse de João pode ser considerado uma revelação do futuro da humanidade pode ser porque João era um médium de efeitos físicos e também um médium de destopramento é o chamado médium profético que é diferente do pressentimento o pressentimento é mais próximo a profecia é mais longínqua e ele fala inclusive fala na nossa rádio tempo haverá diz o senhor em que a mensagem a palavra de Deus chegará através dos telhados de vossas casas olha que interessante ele falou de pássaros de aço cruzando os ares olha o avião tudo isso sendo falado lembrando claro que João naquela época quando Jesus mostra para ele o futuro ele não tinha como algumas coisas ele analisar porque não existia o avião era dentro do vocabulário dele ele tenta expressar e aí é a questão do médium sóbrio mas João eu gostei muito da expressão Miranda da sobriedade mediúnica porque quando a gente fala em previsão eles veem exatamente o contrário as criaturas às vezes usam meios, recursos até da mídia para fazer as previsões e observa só gente a pessoa tem magnetismo quer dizer ela comunica e aí ela prevê por exemplo que vai desencarnar um jogador algumas situações coloca lá eu assisto aquilo e começa a vibrar na faixa daquela pessoa então quantas situações acontecem não é estava escrito não é porque estava escrito não mas em função do livre-arbítrio da gente perder tempo vibrando no mal e esperando o pior e se cada um colhe o que planta se eu vibro no pior eu vou colher o pior também e muitas vezes a responsabilidade do médium quando ele atravessa o magnetismo ele coloca toda uma coletividade no movimento vibratório perturbado olha a gente já está chegando fala aí Humberto é interessante que o Apocalipse até para esclarecer ouvinte a tradução de Apocalipse significa revelação então não é nada temeroso fim do mundo e até em cima do que a Deusa falou e do Eduardo é a linguagem que João se utilizava é que ele tinha conhecimento então por exemplo no Apocalipse no capítulo 9 alguns trechos que ele fala viu uma estrela que do céu cai na terra subiu fumaça do poço como uma fumaça de uma grande fornalha e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e tinham coraças como coraças de ferro e o ruído das suas asas ele estava vendo a guerra as bombas atônimas mas era a linguagem que ele tinha na época que ele sabia olha eu já tive a oportunidade de ouvir companheiros estudando a doutrina espírita dizer que a doutrina espírita não esclarece nada em relação ao Apocalipse falando dizendo que não tem nenhum texto que nós pudéssemos estudar mas no livro A Caminho da Luz para que possa conferir no capítulo 14 quando vai falar da edificação cristã Emmanuel ele fala exatamente o necessário sobre o Apocalipse o Apocalipse de João e no parágrafo ele diz assim o Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João que ainda se encontrava preso nos liames da terra e o apóstolo atônito e aflito lê a mensagem simbólica do invisível porque não havia recursos com aquele rudimento da época ele categorizar com a nomenclatura atual né essa parte aí e continuando ele só para concluir aqui Eduardo recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta com uma advertência e a todas as nações e a todos os povos da terra e o velho apóstolo de Pátimos porque isso se deu quando ele estava exilado na ilha de Pátimos eu prevejo o futuro você vai ser cortada transmite aos seus discípulos as advertências ponto é ponto a gente vai voltar no assunto é porque chegamos ao intervalo é rapidinho já já voltamos e no segundo bloco grandes revelações de Maria de Fátima Miranda que ela já passou por algumas experiências com a previsão do futuro não percam eu também vou contar uma minha também já já voltamos este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaputuraespírita arroba gmail.com você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro às sextas-feiras sete e meia da noite a peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção o elenco é de primeira linha com Aline Francis Ariovaldo Filho Kaique Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon nas três primeiras sextas-feiras de outubro 5, 12 e 19 às sete e meia da noite no Teatro Enriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube o ingresso é 60 reais a inteira e meia entrada é 30 reais Informações pelos telefones 308-8659 ou 99531-5853 Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla com André Trigueiro Meus amigos eu convido convido vocês a estarem na Cidade das Artes na Barra da Tizuca num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição No dia 27 de outubro às duas da tarde a renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição O local é na Cidade das Artes Avenida das Américas 5300 Barra da Tijuca Fácil chegada de ônibus metrô e BRT estacionamento no local o valor do ingresso é de 55 reais locais de venda pelo site se for antecipado casadefrancisco.com.br no dia do evento na Cidade das Artes apenas no dia 27 de outubro na Livraria da Travessa rua 7 de setembro 54 centro pagamento só em dinheiro na Livraria Espírita Joana de Ângeles pagamento só em dinheiro na Casa de Francisco terças e quartas-feiras das sete às oito da noite telefone 3209 1811 O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias no dia nove de dezembro às quatro da tarde na rua Dona Claudina 105 Meier este recital será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro contamos com a sua presença os convites são limitados estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por vinte reais não deixe para a última hora não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Itajara Dias e seu filho Vinícius Dias telefone para mais informações 3648 0042 3648 0043 Vem aí a prova do Enem Yeah Que esperta se prepare bem Cheque informações no cartão de inscrição Saber onde a sua prova evita um problemão Confira dados pessoais é língua selecionada E se seus pedidos foram atendidos Prova do Enem Prova do Enem Ministério da Educação Haddad Presidente 13 Meu adversário não para de espalhar mentiras Inventou até que eu teria mandado distribuir para crianças um material com imoralidades tentando me atingir Logo eu que sou professor neto de um líder religioso e casado há 30 anos Ele mente para esconder a verdade E a verdade é que ele não tem projetos para melhorar a sua vida Nós somos o oposto dele O meu compromisso é com o povo É fazer do Brasil um país de todos Coligação O povo feliz de novo PT PCdoB Deixa eu ler o Globo 11 de outubro de 2018 Colônia do Lauro Jardim Diz aqui Semanas antes de Sérgio Cabral ser preso pela Lava Jato O Wilson Whitson foi ao escritório do ex-governador no Leblon pedir seu apoio O Whitson confirma o encontro Ué O Wilson Whitson o juiz da carterada pediu apoio para o Sérgio Cabral da Lava Jato Por isso que é bom guardar jornal para não esquecer as verdades Esse Wilson Whitson Diz que é ético Mas não é risco eu tô lendo aqui não Coligação Força do Rio Para se manter no poder o PT segurou artificialmente o preço do gás combustíveis e energia Depois tudo aumentou a inflação subiu e a economia despegou O PIB que é toda a riqueza que o país produz caiu dois anos em Lito Sul O Brasil mergulhou na crise e hoje temos mais de milhões de desemprego Chega Vamos voltar a crescer e gerar emprego cortando gastos e investindo no país Bolsonaro 17 Presidente Coligação acima de tudo Deus acima de todos PSL e PRTB 13 horas e 32 minutos No ar Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes amigos da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade Eu estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda Deusa Nogueira e Humberto Azarit E juntos estamos debatendo o tema É possível prever o futuro? Já trouxemos aí diversas considerações sobre o tema Tem muita gente participando Muitas perguntas chegando Claro É um tema que desperta realmente dúvidas grande interesse Nós vamos tentar aos pouquinhos ir falando a pergunta de todos vocês Pessoal do Facebook a gente tem a possibilidade claro depois a Miranda eu o Humberto daqui até 2019 eu acho que a Deusa também vai poder entrar aí É muito sério Não tem a data limite A data limite O pessoal está perguntando aqui A data limite Mandar abraço para o Celso Martins de Niterói Ele fala O Celso fala de Nostradamus para a gente das previsões que Nostradamus fez O Celso fala o seguinte Nostradamus com muito cuidado para não ser percebido pela Inquisição profetizou a Primeira e Segunda Guerras Mundiais tanto como Jean Dixi profetizou que Kennedy seria abatido em Dallas Ela até chegou a telefonar para ele nesse sentido Isto eu li em um livro que o senhor Delta Morim me deu de presente após a desencarnação de Deolindo Amorim E aí Deusa? O senhor é Delta Morim É possível A gente é muito feliz em ouvir o amado Celso Martins E há possibilidade sim E foi a primeira questão que Miranda trouxe quando trouxe a 868 Há possibilidade Agora percebemos como a gente tem uma certa rebeldia de achar que vai ser diferente É o mesmo da jovem A mãe prevê Os pais prevêem muitas vezes os educadores que a jovem se continuar naquela linha de conduta vai engravidar Mas ela acha que com ela não vai ser vai ser diferente E é nisso que consiste o livre-arbítrio Mesmo sendo revelado mas eu tenho a liberdade de seguir ou não porque senão fica a questão de determinismo Com certeza pela nossa linha de ação os Espíritos superiores sabem porque eles já viveram aonde é que vai dar aquela situação Mas a gente não acha Por isso a gente benostradamos o cuidado com as cinturas e as cinturas eu acho muito interessante porque cada um interpreta de um jeito Então ainda aí consiste o nosso livre-arbítrio da interpretação dos fatos Não é isso? É mandar um abraço para a Vilma de Niterói mandando mensagem para a gente também mas fica tranquila que Jesus sabe de tudo Não se preocupe O Graça de São Cristóvão diz o seguinte Ele fala de uma pessoa de uma casa espírita um médium vidente que esse médium teria previsto que uma das pessoas que estavam assistindo uma palestra iria desencarnar em breve Realmente aconteceu que dias depois um frequentador da casa veio a desencarnar E aí Maria de Fátima Miranda? Aí pode acontecer Nós gostamos muito de notícia então temos que tomar cuidado No livro dos médios nós vamos encontrar Kardec na pergunta no item 289 Pergunta sobre o futuro Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro descuidar-se do presente Mas mesmo assim nós somos renitentes Olha só quando ele pergunta o homem é o homem geral Então se todo homem pudesse bisbilhotar o futuro a qualquer momento a qualquer hora seria o caos para a própria história dele Não é? Então imagina que algum espírito vem e dá a você a informação de que alguém vai desencarnar Sinceramente se esse espírito chegar perto de mim vai perder o tempo dele porque eu vou orar por ele por mim e por quem vai desencarnar Entendeu? Eu não compreendo Jesus assinando embaixo desse tipo de situação Causando um terrorismo Mas nós sabemos que tem médios que identificam isso Mas cada um vai usar da forma que o seu livre-arbítrio gerenciar aquela situação Mediunidade e responsabilidade Às vezes a notícia não é nem de morte nós vamos passar uma informação para uma pessoa que nós jogamos uma informação tão boba e gera um tumulto na vida do outro Na vida em comum coisas do dia a dia às vezes nós compartilhamos com alguém e aquilo perturba o outro Imagina eu perceber que alguém vai desencarnar Se for nesse sentido eu vou orar por ela por mim e por quem formou Porque vai causar o que? Principalmente o espírito que conhece a imortalidade da alma Então se alguém percebe esse tipo de orientação de fala de notícia ore porque Jesus sabe como produzir Você deve lembrar de uma companheira lá da CF que ela um centro espírita que fica ali no bairro da Penha Sociedade Estudos Espíritos Fraternidade Em Espírito 71 Um grande abraço aos amigos da CF Diz que tinha uma companheira lá que toda vez que ela sonhava com você com a pessoa com qualquer pessoa e ela entregasse uma rosa a essa pessoa como dizem por aí batata pouco tempo depois a pessoa desencarnava aí eu falei com ela o seguinte se você aparecer no meu sonho tu não vai ter a chance de me entregar a rosa eu vou correr muito graças a Deus eu nunca vi essa companheira em sonho nem muito menos com a rosa na mão e graças a Deus ela sempre soube lidar com essa informação caso ela conseguir associar um fato ao outro tem que ter responsabilidade é uma criatura muito sobre e se porta de uma forma bem fraterna porque não me avisa olha lembrando disso tem uma história sobre Francisco de Assis que alguém teria chegado próximo a ele e estava regando as plantinhas no jardim se avisassem a você que você vai desencarnar hoje vai morrer hoje o que você faria? Continuaria regando o jardim então quem de nós tem essa sobriedade? não é? aí é que está o problema é interessante Eduardo que aqui no livro dos médicos com relação a essas pessoas que são dotadas Kardec pergunta não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entrever o futuro? há sim aqueles cuja alma se desprende da matéria então é o espírito que vê e quando é conveniente Deus lhe permite revelarem certas coisas para o bem todavia mesmo entre esses são em maior número os impostores e os charlatãs nos tempos vindores essa faculdade se tornará mais comum quer dizer quando nós progredirmos moralmente estivermos hábito como a Miranda falou a companheira ela até realmente tem esses sonhos em que realmente e que fatalmente às vezes acaba acontecendo mas ela tem responsabilidade de não sair falando sobre determinadas revelações que ela tem e é nesse ponto que o estudo da doutrina espírita que a condução da mediunidade com Jesus é a grande estrela porque a mediunidade ela vai ser usada para o que for útil e aí eu tenho que ver é útil eu estar falando eu estar mobilizando energias porque muitas vezes não é só a pessoa que eu atinjo eu atinjo a toda uma comunidade como a revelação extemporânea a gente vê que quando Jesus aparece para os discípulos a primeira vez poderia ter a questão de querer notícia como a Miranda falou como é que é como é que foi ele estava assim paz seja convosco era essa expressão ele não se preocupou em alarmar os discípulos em fazer promessas então se a gente está seguindo Jesus eu tenho que ver o seguinte o que eu percebo e para que eu percebo o que eu vou fazer esse é o livre-arbítrio que o médium tem ele pode ver fulano vai desencarnar tudo bem o que eu vou fazer em que que eu posso ajudá-lo em que que essa informação é útil porque não é só ser o médium novidadeiro não é esse o objetivo tem um ouvinte aqui falando que a voz de Deusa Nogueira é linda ah coitada é vou ver aqui ela está sonhando que eu vou cantar com o Miranda com certeza é eu acho que ela já está preparando é um dueto nosso feirão não percam nosso feirão olha o terror 16º 16º feirão beneficente pro rádio Rio de Janeiro 11 de novembro de 2018 um domingo de 9 às 17 horas a gente não vai falar o horário que elas vão cantar para poder criar uma expectativa entendeu então lá no centro educacional de Niterói na rua Itaguaí número 173 pé pequeno lá em Niterói então façam suas caravanas estejam presentes todos nós estaremos lá para abraçar vocês e para esse grande momento que vai ser Miranda e Deusa fazendo um dueto Eduardo na pergunta 870 Kardec diz assim se convém que o futuro permaneça oculto porque Deus permite que ele seja revelado algumas vezes nas primeiras linhas a resposta é ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a execução de alguma coisa ao invés de dificultá-la induzindo o homem a agir de modo diverso do que faria caso não tivesse esse conhecimento então essas situações elas acontecem e com o objetivo de coletividade nunca pessoal espírito superior não vai dar revelação única e exclusivamente para alguém para que o seu livre-arbítrio aliás seu egoísmo se realize então vamos aqui mandar um abraço para o Camilo do Engenho Novo que está participando com a gente aqui é tanta gente que está difícil o Walter do Colégio ele diz quero parabenizar o programa e as queridas Deusa Nogueira e Maria de Fátima Miranda pela bela aula que estamos tendo de religião espírita Humberto eu e você ficamos de fora o Walter você está inspirando o Walter realmente o Walter só Maria de Fátima Miranda e Deusa Nogueira mas está tudo sim grande abraço o Walter a Dalva de Padre Miguel também mandando boa tarde a todos e ela diz aos queridos debatedores um grande abraço gostaria que vocês falassem a respeito da revelação de Jesus quando disse que não ficaria pedra sob pedra em Jerusalém a Deusa chegou a falar sobre isso hoje já e a gente vê que até hoje aquele povo vive em guerra e se possível falem também sobre o templo de Salomão isso é com a Deusa que viveu lá no templo de Salomão mas assim né é muito interessante a passagem é linda Jesus passeando com os discípulos e os discípulos como a gente eles olhavam assim que construções que beleza porque a gente vive maravilhada mesmo com as questões materiais né e aí Jesus falou assim em verdade vos digo que não ficará pedra sob pedra eles ficaram muito assustados com aquilo mas a gente pode tirar assim o ensinamento moral a gente sabe que Jesus a passagem a palavra dele não se circunscreve a circunstância material né moralmente gente tudo que é material é transitório então a gente às vezes investe tudo no passageiro e na verdade esse transitório isso vai diluir vai diluir com o tempo né e a gente vê o motivo de grandes separações pedra sob pedra né é lá em Jerusalém essa situação toda derrubou e a questão moral ainda continua essa briga toda essa guerra é moral né ó eu tô aqui falando pra Deus é do tempo o tempo tá passando manda um abraço pra querida Adalgisa lá do bairro do Flamengo ela diz que em plena segunda escutar tantos amigos juntos é maravilhoso e me emociona muito obrigado né Adalgisa obrigado o Humberto queria muito falar sobre isso ele me pediu inclusive o povo tá falando aqui que Chico Xavier preveu data limite preveu política preveu mais que nós tradamos só faltou fazer a previsão do tempo que tanta previsão é essa que é atribuída a Chico Xavier aí Humberto é que no programa Pinga Fogo né foi feita uma pergunta do Chico né que o homem chegou até a lua é e aí o Chico é comentando ele falou que os amigos espirituais havia falado que daqui a 50 anos né a humanidade teria que tomar um caminho né do extermínio total ou de progredir avançar moralmente né no sentido e aí muitos se apegaram fazendo as contas né de quando o homem foi na lua que foi em 1969 que 2019 seria a data limite né pra que isso tudo se acontecesse e a gente sabe né que o Chico tem a que ele colocou né a opinião dele que os espíritos eles não predizem data né eles não determinam data eles fazem com que a coisa sejam pressentidas então é em cima disso que a gente tem que calcular não é uma data limite não é uma data precisa que nós nós sabemos que um dia a humanidade se tornará melhor progressivamente né estamos caminhando mas os espíritos eles não predizem data é vamos aqui a questão importante né que é leitura de mãos cartomancia bola de cristal e etc Miranda já tá me olhando pode eu vejo até pelo lado aqui Miranda pode nos revelar o futuro vamos lembrar de Kardec Kardec teve uma passagem interessante que ele certa vez uma senhora insistiu muito pra ler a mão de Kardec e ele deixou né vamos ver o que ele diz aqui ele fala o seguinte ela tava lá lendo a mão dele e falou algumas coisas sobre ele mas a principal ela não lê tudo a história é grande tá lá no livro obras póstumas ela fala assim vejo aqui olhando pra mão de Kardec o sinal da tiara espiritual está muito pronunciado ela diz olha aí Kardec fala assim olhei e nada descobri Kardec olhou pra mão dele e ela apontava você tá vendo aqui a tiara espiritual e aí Kardec pergunta ela assim o que você entende por tiara espiritual quereis dizer que hei de ser um papa se é isso não será nessa existência com certeza que isso se dará aí ela fala assim notai que eu disse tiara espiritual o que quer dizer autoridade moral e religiosa e não soberania efetiva olha que a mulher realmente foi foi firme e aí Kardec comenta essa situação ele diz tenho referido pura e simplesmente as palavras que me disse aquela senhora não me pertence julgar se elas são ou não verdadeiras algumas eu reconheço que o são porque se conforma ao meu caráter e as disposições do meu espírito há porém uma passagem evidentemente falsa aquela em que ela diz a propósito do estilo que sacrifica a poesia um pouco de precisão quer dizer Kardec questiona uma das coisas que ela teria ali dito lendo a mão dele porque ela falou da personalidade dele falou uma série de coisas continua Kardec não tendo nenhuma vocação poética o que procuro mais que tudo o que me agrada o que admiro nos outros é a clareza a nitidez a precisão e longe de sacrificar isto a poesia poderiam antes acusar-me de sacrificar o sentimento poético a rigidez da forma positiva sempre preferia o que fala a inteligência ao que fala a imaginação quanto a tiara espiritual o livro dos espíritos acabava de aparecer a doutrina estava no berço mal se podia prever os resultados ulteriores não liguei maior importância a esta revelação e limito-me a consigná-la a título de instrução muito interessante porque Kardec permitiu que ela pegasse nas mãos dele e lesse segundo ela e ele diz que realmente ela de alguma forma ele reconhece que ela em alguns quesitos ela acertou e outros não Maria de Fátima Miranda já passou por uma experiência dessa na Miranda já leram a sua mão conta essa história aí Miranda de Kardec primeiro de Kardec e a sua quando a senhora segurou a mão de Kardec o que aconteceu ali ali simplesmente ela se concentrou porque a mão o búzio é um objeto de concentração para aquele tipo de mediunidade que encarrega ainda nesse nível que nós temos muito carinho e respeito não é porque cada um sabe de si agora tanta riqueza de detalhe não estava nas células físicas da mão de Kardec então quando ela se concentra nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas e Kardec sendo ele aquele escolhido por Jesus para ser o veículo através do qual o codificador chegaria para a humanidade ele tinha e tem uma assistência espiritual de primeira ordem e aquela senhora ela conseguiu registrar as influências espirituais em torno de Kardec e dentro do que era necessário por intuição ela revelou e Kardec diz ainda aqui explicando este fato nunca acreditei que as linhas da mão tivessem alguma significação mas pensei sempre que pudessem ser para determinadas pessoas dotadas da dupla vista um meio de estabelecer relações que lhe permitissem como aos sonâmbulos dizer às vezes coisas verdadeiras os sinais da mão são apenas um pretexto meio de fixar atenção de desenvolver a lucidez como são as cartas e os espelhos mágicos a bola de cristal para os que gozam dessa faculdade a experiência me tem confirmado esta opinião por mais de uma vez então é realmente é fato que existe é que o médium é intérprete dos espíritos eu adoro essa definição de Erastro e eu interpreto no material que eu tenho então em algum vou ver a vidente no copo d'água na borra de café em várias situações convencionou-se convencionou-se determinados sinais e aquelas pessoas que tem a mediunidade autêntica fazem leituras intuitivas em cima dele mas tinha aqueles que só conhecem essa convenção dos sinais e usam de forma irregular não é? é a falta de seriedade porque na verdade para aquele médium é tal qual a mesa se tirasse a mesa e botou o lápis na mão o fenômeno acontece mas o médium também ele se sente seguro com isso ele percebe muita vez que o contato que ele vai ter com o outro é através da mão é através da bola de cristal é através de um elemento material antigamente era chamado das pitonisas no antigo testamento por exemplo no livro de Samuel o rei Saul vai fantasiado para não ser reconhecido que ele havia proibido a evocação dos mortos e ele pede para falar com Samuel que já havia desencarnado e Samuel aparece dá uma chamada de atenção nele porque alguns comportamentos dele e fala que ele queria saber se ele ia ganhar a guerra contra os filisteus falou que não vai perder Israel vai ser tomada por eles então isso é mais antigo do que se pensa vamos fazer uma homenagem aqui muita gente comentando Angela Madeira Maria Luísa é o dia do professor então parabéns a todos os professores que tem essa nobre tarefa de educar o Dinho já botou as palmas palmas a todos os professores um abraço aqui os nossos amigos é muita participação infelizmente o tempo não nos permite a Cristiane de Campinas nós vamos ter um outro programa sobre síndrome do pânico sem ser essa terça amanhã a próxima a gente vai voltar no assunto a Jupira de Guadalupe a Lourdes da Ilha do Governador um grande abraço Walter de Realengo hoje Maria José de Nova Iguaçu Estela Caldas de Niterói Maria Cristina da Penha estou tentando aqui ver o máximo de pessoas Cristiano Moreira que está nos ouvindo a Maria das Graças Vieira um grande abraço a Maria das Graças Vieira que está aqui nos acompanhando também direto da Bahia Maceió 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 confundindo a Beth Glicéria Vilma Santos Seleis Santos Leandro Sobrinha nosso querido Leandro Lucelena Carvalho Rosane Moreira pessoal do Facebook a gente vai tentar entrar depois Humberto que costuma não dormir de repente essa madrugada ele responde alguma coisa Beto Orlando um grande abraço Cristal Rangel Fátima Menezes Rita Pimenta Leonilda Duarte é muita gente aqui a Sônia Faia um grande abraço para você a Jaque Augusten mais quem aqui e a Meralves está sempre acompanhando a gente um grande abraço e a Mê Clara Poiares Alexandra Lima enfim um grande abraço a todos vocês muito obrigado Humberto Azariti 10 segundos para o senhor obrigado pela oportunidade e fiquemos atentos também as fake news com previsões supostas previsões do futuro político e de outras áreas fiquemos atentos e foquemos no presente vivemos o presente para construir o futuro com certeza Deusa com certeza trabalhemos sempre porque na verdade o nosso tempo melhor é o hoje é o tempo de semear o futuro que será feliz Maria de Fátima Miranda Jesus diz a cada dia basta o seu mal então a construção do bem que apliquemos a partir de agora e a todos vocês que nos acompanharam muito obrigado não nos preocupemos com o futuro preocupemos com o presente para que possamos construir um futuro de paz hoje muitas situações que passamos são decorrentes das nossas escolhas ontem amanhã dependerá das nossas escolhas de hoje que Jesus possa inspirar a todos nós para que plantemos o bem porque com certeza amanhã colheremos o bem e a paz muita paz a todos até o próximo debate na Rio quinta-feira com André Afonso Monteiro até lá este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte rádio Rio de Janeiro rádio Rio de Janeiro rádio Rio de Janeiro